Os brasileiros estão viajando mais desde o fim da pandemia do novo coronavírus. Uma pesquisa apontou que houve um crescimento de cerca de 70% no número de viagens nacional e internacional. Claudineia viaja quase todo ano. A dona de casa já prepara as malas e vai aproveitar o feriado de 12 de outubro no Triângulo Mineiro. Ela aproveita as promoções e adquire as passagens com antecedência pela internet. E como sempre, a filha Laura de 5 anos vai acompanhar a mãe. Sempre quando tem oportunidade eu sempre viajo. E como a senhora faz para aproveitar as melhores ofertas? Então, eu gosto de olhar os aplicativos, né? Aí eu fico olhando uma semana de antecedência para encontrar preços melhores, né? Quando a gente olha com antecedência, você sempre encontra preço bom, né? Para deixar para a última hora não compensa muito não. E vai levar a filha também? Com certeza. A Laura vai sempre comigo. Eu falo que é minha casquinha de bala. Na semana do feriado, o movimento na rodoviária de Governador Valadares é grande. E quem comemora são as empresas de turismo. O especialista de mercado, Maicon Rodrigues, explica que a demanda está alta e atende as expectativas da empresa na qual trabalha. A gente está com uma expectativa muito grande, né? Na busca de passageiros para viajar nesse período. Quando a gente faz uma comparação aí com o ano passado, a gente não tem números muito significativos, né? Devido ao feriado ter caído numa quarta-feira. Mas quando a gente faz esse trabalho, né? Para o dia 11 até o dia 16, a gente tem um volume, uma procura grande de passageiros para viajar nesse período. Tanto é que a empresa colocou aí de horários a mais. Do dia 11 ao dia 16, 14 horários a mais desses dias. Sem contar os horários regulares, que dá em média 21 horários nesse período. Maicon ainda diz quais os destinos mais procurados pelos clientes. As férias escolares é um movimento considerável que o pessoal procura ir para o litoral capixaba, né? E aí, quando a gente fala litoral, a gente está falando da região metropolitana, que é o trecho que nós atendemos ali, que é Vitória, Vila Velha e Guarapari. O número de viagens em 2023 foi de 21 milhões. Ou seja, um aumento de 71% em relação ao ano de 2021, quando foram realizadas 12 milhões de viagens. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Em 2022, não houve pesquisa. Este empresário diz que a agência de viagens dele sentiu um impacto positivo na procura das vendas dos pacotes de viagens. É expectativa aí que o pessoal gosta de viajar, gosta de família, gosta de passear, descansar. Então, assim, com a pandemia houve muito encenamento daquele confinamento. Então, a necessidade de viajar veio através da pandemia. Tanto que houve um aumento muito significativo em 2023, aumenta um pouco maior em 2024, e em 2025 também vai permanecer esse aumento aí.